A 13 horas e 13 minutos daremos a nossa 26ª reunião ordinária. Eu vou fazer a chamada das vereadoras. A vereadora Marcela Trópico. Presente. A vereadora professora Marli. A vereadora professora Marli. A vereadora Flávia Borja. A vereadora Cida. Marcela, vamos ter que aguardar a professora Marli entrar. Obrigada. 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 E aí 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 E aí